E a influência externa é pesada, a gente sabe que o futebol envolve cifras milionárias, mas às vezes as decisões não são tomadas racionalmente, elas são tomadas com base no que externamente vão pensar, o que externamente isso vai render, e os treinadores têm sofrido com isso já há bastante tempo, você não passa ao largo disso. Você no Náutico passou por isso, no Ituano, no Esporte. No Esporte até teve um episódio que eu configuro que acho que faltou um pouco, não é generalizando, mas uma parcela minoritária da torcida do Esporte que ficava ali atrás do banco de reservas, faltou um pouco de humanidade. Acho que você foi muito hostilizado em alguns jogos durante a sua caminhada no Esporte. Eu acho que é algo que poucas vezes eu vi com tamanha voracidade, né? Sendo jogado copo, cerveja, sendo maltratado. Aquilo ali te machucou muito, Dal Pousa, aquela questão, porque a opinião pública vai existir. Você chegou no Esporte com a rejeição natural, mas você vai trabalhar para tentar diminuir, para tentar mudar o quadro. Mas a questão ali de falta de humanidade, de falta de empatia, de despejar toda a frustração que o indivíduo tem em você, isso não está no teu controle, né? Sim. Foi um trabalho muito intenso. Nós temos que pagar o preço pela nossa fama e pelo nosso trabalho. Isso, a exposição nossa de técnico de futebol é muito grande. Então, eu tenho essa consciência. Eu tenho essa consciência. Então, o que gerou isso, talvez que foi muito recente o meu trabalho no Náutico. Talvez aí se fosse cinco anos, seis anos, era muito recente a minha figura com o título do Náutico. Então, eu já tive uma rejeição na minha chegada. Então, não foi feita uma avaliação por parte, a minoria do torcedor, em cima do meu trabalho do rival. E nós fizemos um início de trabalho fantástico no esporte. Fantástico. Então, eu diria que foi desumano aquilo. Eu confesso que foram dias bem difíceis para mim, sabe? Eu não... Coisas que eu... Na época em que eu joguei no Santa Cruz e trabalhei no Náutico, eu ia na Boa Viagem, eu sempre morei, eu ia passear no esporte. Eu tinha que ficar fechado dentro do meu apartamento. Do apartamento, eram os lugares que eu ia até a igreja. E o conforto meu era no centro de treinamento e os jogos. Nos jogos, ver aquela torcida do esporte é fantástica. Aquilo é uma sensação que é a maioria. Nós estamos falando da minoria aí, que ficam atrás do banco ali. Mas ser técnico, ser técnico do esporte é fantástico. Representar essa massa, esse time de tradição é sensacional. Então, é o preço que eu tenho que pagar. Outra, o ambiente de trabalho do esporte, eu estou falando, agora estou falando, é muito bom. O ambiente do staff, todos os profissionais que estão lá, é sensacional. O grupo de jogadores me abraçou de um jeito. Eu falo que aquele grupo de jogadores, que foi marcante, foram vários, foram vários. Inclusive, vários ganhando título também. Mas esse grupo de jogadores do esporte, do staff todo, foi o mesmo da Chapecoense, naquela minha passagem, lá no início, 2013, 2014, 2012. Sensacional. Então, eu tinha muito prazer em trabalhar. Então, o desconforto era, no dia do jogo, aquela minoria que vai só para atrapalhar o trabalho. E eu paguei um preço por aquilo que eu trabalhei também no Náutico, que é o rival. Então, foi desumano. Ainda bem que compensava o nosso dia de trabalho. E eu lembro de várias vezes quando a gente estava chegando na ilha e a gente passava e tinha aqueles torcedores que querem só te ver dentro do ônibus, eles querem te tocar, porque a gente é uma referência. Então, algumas vezes até eu cheguei a chorar e digo, poxa, esses são os torcedores que estão ali, que às vezes não têm nem dinheiro para ir assistir o jogo, mas eles querem encostar no ônibus. Então, eu me sentia muito importante. Então, essa parte mental, essa saúde mental, você tem que ter um controle, senão você vai ficar pirado. Então, eu tive esse controle, tive que abrir mão de algumas coisas, minha e da família, em pró da minha profissão. Mas ela é desumana, viu? Ela é desumana. Mas é a minoria. Poxa, o cedo do esporte é fantástico. O cedo do esporte é fantástico. Aquele casar-casar tradicional é espetacular. Acho que é uma sensação você estar ali naquele banco de reservas, escutar aquele casar-casar. Acho que é algo único na vida. é uma sensação você estar aqui no caso da minha vida.